Antes do salve, aquele like. Comenta também qual música que eu trago aqui pro canal. Salve! Artista independente, tô aqui novamente. Sou o Drake, um produtor musical, compositor e cantor há mais de 10 anos. Segue aqui no Drake's Music, fechou? Estamos aqui pra fazer aquele react analítico, né? Mais uma vez aqui dos flows, do beat, da mixagem, enfim, tudo que a gente puder acrescentar. E se você quiser, eu mesmo te ensino a produzir em casa. E por dentro do curso de produção musical, você tem teoria musical. Você vai ter gravação básica, mixagem, fundamentos básicos, mixagem na prática, masterização, montando seu home studio, que é um vlog, pegando um quarto e fazendo virar home studio. Equipamentos, isolamento, tratamento acústico, enfim. É um curso muito, mas muito, muito completo, beleza? E sete dias, se você não estiver feliz, devolvemos o seu dinheiro. Olha só, né? Temos aqui, então, a caixa. Esse já foi, vamos aqui para a caixa e cruz, Lil Chains, Skeeter, ou Skyter, não sei como pronuncia, e American Pie, é o nome da música. Play. Aquele beatzinho clássico, né? Com o pianinho. Já vi que a caixa vai chegar gritando. Legal, né? Cara, eu tô muito chapando. E aí o grave. Olha isso. A porra da bala tá batendo. Vai te estão me procurando, eu tô me sentindo. Porra, a bala tá batendo. Muda a voz aqui totalmente. Mano, o que que tá rolando? A porra da bala tá batendo. Vai te estão me procurando, eu tô me sentindo. Me sentindo o Nemo. O cara, tá maluco? O cara é doido, cara. Batendo pra valer, acabei confundindo a caixa com o Mbappé. Te canto, carburando, de amaque, tipo mato, ué. Quem é essa louca me puxando pelo cart? Calma, 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 vadio. Não precisa se afobar. Tem tempo a todas a novinha. Valeu barulho de sirene. Vizinha chamou a polícia. Era pra ser só uma aft. E virou uma baguncinha. Tudo isso porque ninguém pra caixa. Convido a tropa pra fiturcone. Tô na da minha casa, virou cena de American Pie. É uma 5-silicona dando o sofá da maçã. Vizinha achando que é incêndio. De tanto que sem fumar. Calma aí que a caixa vai chegar aqui. O Lil trouxe aqui sempre o mesmo flow, né? Provavelmente foi intencional ele trazer, né? Assim... Tipo um verso bem estendido do mesmo flow, tá? Então vamos ver o que a caixa vai fazer. Se a caixa vai manter também um outro flow na mesma... No verso inteiro. Ou vai ficar variando igual a esse... Mudou. Mudou. Ah não, véi. Olha esse mamão. Olha... Ele tá aqui, né? Ele acabou com... Ele tá do nada, véi. O cara gritando, né? Não é, véi. Ele tá do nada, véi. Ele tá do nada, né? Ele tá do nada, né? Ele tá do nada, véi. Gan, 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 gan. Cara, aqui, essa métrica é muito doida, né? Eu já vi um Nog usando muito ela, né? Enfim, Eminem, né? Várias... Vários caras brabo aí. É... É tipo uma atropelada, né? De três palavras para três palavras para... Mano, muito doido. Muito doido. Então... Caralho. Caralho. Legal os chopp vocals, nesses cortes vocais. Caramba. Olha essa métrica, que doida. Eu tô vendo a Ivete Sangalo cantando com a Hebe. A caixa não quer mais saber de nada se ele recebe... Eu tô vendo a Ivete Sangalo cantando com a... Ele arrasta, cara. A caixa não quer mais saber de nada se ele recebe um copo e ele bebe. Ela só quer dançar, eu faço um mili-rock. Ela quer escutar o som do block, block. Mas se a blusa vai levar bloco. Essa história é sempre putaria, então vadia, tira o shot. Eu tô levando essa porra, sério. Não ligo se esse mano faz hobby. Não tô nem aí pra o basma, também não tô nem aí pra o hobby. Posso fazer tudo, faltar seu logo. Do nada. Eu quero ser de furar de gol, bob, bob, bob. É alemã, sério, vagabundo. Essa porra aqui é trap, tá ligado? Tô nem aí pra você. Gang, gang, gang. Gang, gang, gang. Acabou? Muito massa, cara. Eu acho que é assim, né? O flow ali que manteve no início, né? Podia ter dado umas osciladas. Mas provavelmente foi proposital. O Akashi já chegou trazendo vários. Eu gosto quando tem bastante mudança, né? De métrica, assim. Bastante mudança de flow, de voz. E brinca bastante com ressonância e tal. Então, cara, mas muito louco o som. Amassaram demais. Isso é louco. Nossa senhora. Essa referência ali, os caras, eu não sei de onde tira, cara. Não sei de onde tira. Muito bom. Falou, até a próxima. Não esquece do like. Fui.